Fala galera! Sejam muito bem-vindos aí para mais um capítulo de Final Fantasy VII Remake, Gui Carvalho na área. Então a gente está no capítulo 11, começando aí Assombrações, missão principal, Trem Fantasma. Vamos explorar então aqui essa área, que é o cemitério de trens, que foi onde a gente parou no último vídeo aqui, após sair da parte dos esgotos. Vou aproveitar e já fazer aquele convite, se você é novo por aqui, primeiro vídeo aqui do canal, meu convite para você fazer a sua inscrição e não esquecer de ativar o sininho de notificação. Aproveitar também para agradecer a todo mundo aí que vem curtindo, comentando e compartilhando os vídeos do canal. Meu muito obrigado! O apoio de vocês está sendo muito legal. Eu só tenho a agradecer, né? Então vamos lá. Vamos lá. Nós podemos ficar perdidos por aqui. Este é o Trem Graveyard, certo? Uma verdadeira trova de tesouro. O Sector 7 deveria estar perto daquela grande localização de maintenance lá. Eu acredito que nós ficamos na luz, para que possamos ver onde estamos indo. Escuro, escuro em todos os lugares. É isso? É desesperado e meio agressivo. As pessoas não vêm aqui muito tempo. Não só por causa dos monstros, mas por causa das histórias. Que tipo? Todo mundo parece que o Trem Graveyard está assustado. E aqueles que perderam seu caminho lá na noite, nunca encontrarão seu caminho de volta de casa. Isso é certo? Quer dizer, não é como eu acho que seja verdade ou algo. Mas, você sabe, é só... Então vamos rápido. Isso não vai levar muito tempo. Não pelo menos. Ah! 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 O que cara já sabe de اب� o tempo de Israel? Ah! Oh. Oh, não. Ah! Pessoal, o que foi isso? Pessoal, o que foi isso? Pessoal, o que foi isso? Não, não, não! Não, não! Pessoal, só vá embora! Muito mal! Pessoal! Aqui ele vem! Um golpe mais! Eu acho que eu ouvi um pequeno garoto. Vocês ouviram isso também? Por que haveria garotos aqui tão tarde? O que? E... Vamos avançar! Capítulo 10 ou só num episódio aqui da série de gameplays do canal, né? Vamos conferir se o 11 também vai dar pra fazer, né? Nesse vídeo. Se vai ter partes, né? Como aconteceu no 9, por exemplo, que a gente chegou a precisar de 4. 4 vídeos pra completar o capítulo, né? Um capítulo bem extenso. Vamos lá, vamos continuar nesse clima aqui. Fantasmagórico aqui, de assombração. É a proposta aqui do jogo, então vou falar até um pouquinho menos pra aumentar a imersão de vocês. 4,5 kiss. 5,5 кíris. 6,9 píris. O que eu fiz? 5,5. 6,5,6 píris. 7,5,7. Vámonos! Eu estou com você. Vamos! Ok, suficiente! Vámonos! 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 Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Obrigada! Eu acredito que eles estão mortos! Vamos lá! Apenas... Apenas... Vamos fazer isso! Vá! Não se mantém! Vamos lá! Vamos lá! Que aumenta a nossa pontuação máxima! De repente pode ser até interessante... Para Aerith né? Que tem uma... Uma vida... Menor né? Para dar uma olhadinha... De repente a gente troca alguma coisa aqui... Matéria de oração, reforço de BTA... Procura... Eu acho que vou trocar isso aqui! Vou trocar uma de eletricidade... Não, não, não! Está no cloud né? Vento... Veneno... Multifoco... E gelo... Beleza! Pequeno... Pequeno aumento né? Mas vamos lá! Já... Já ajuda! Continua a ver! Um nível CEMITÉRIO DE TREMES O que é isso? Você está bem? Tudo bem, eu acho. Ainda em um pedaço aqui também. Vamos lá, hein? Bem, isso é... convidante. A CEMITÊNCIA TITÊNCIA A CEMITO A CEMITÊNCIA A CEMITÊNCIA A CEMITÊNCIA A CEMITÊNCIA O que está dentro? Bem, o que você acha? Hum... Eu jogo. Ah, mas... Vai ficar bem. Temos um corpo, não se esqueça. Minha. Certo? Os espelhos não são minha coisa. Você está sendo moda. Depois de você. Você quer me deixar, então? Hum... 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 Vamos atravessar aqui a área de manutenção, estação abandonada. O que foi isso? Olha! Por lá! O que foi isso? Hum... Esses espíritos de crianças, né? Alguma porta aqui de trem aberta? Vamos abrir, não, né? Ficare de olho. Algum segredo por aqui, né? Um salto para o lado de lá. Tivemos você. Ei, podemos conversar? Só um pouco? Volte! Não faça isso! Acabou! Acabou! Deixe-me ensinar uma leitura. Faltou eu dar aquela analisada. Mas normalmente só eram dois, acho que não ia dar tempo. Vamos tentar se aparecer em número maior. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Vamos ter que seguir aqui mesmo. Essa brecha aqui. Menos teoricamente seria aqui. Vamos lá. É você! Vamos lá agora. Não! Essa coisa é perigosa. Eu sei, mas... mesmo assim... O que? O que você acha? Não! Obrigada, Cloud. Você nos salvou. Vai precisar encontrar outro caminho. Certo, temos que se acelerar. Certo, temos que se acelerar. Estou chegando! Estou chegando! É o seu turno! Estou chegando! Vamos procurar o nosso caminho. Opa, temos os itens ali para o outro lado. O baú para ali. O que agora? Tem que abrir uma porta dessa, né? Tem que abrir uma porta dessa, né? Todos a bordo, com destino ao cemitério, né? Todos a bordo, com destino ao cemitério, né? Procurem o oasis, ao cemitério. Não tem o nemStop, mas o que pode fazer este caminho? Não tem o seguinte? Porque esse é o que foi Ao cemitério, Ficou um pouco de trânsito, você pode Myanmar. Isso não é fácil, Carl. Eu acho que o crânio está lá. Deve ser o caminho, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos passar por dentro. A gente tem aqui essa plataforma. Ombra na sala de controle. Pode dar essa volta aqui por fora. Vai entrar naquela salinha ali logo. Ele vai mover possivelmente, né? Três coisas a fazer. A porta está trancada por dentro, ok? Acho que dá para dar a volta por aqui. Uma porta aqui para interagir. Vamos dar uma olhada. Eu te encontrei! O que eu vou fazer? Eu tenho aqui. Vamos para a porta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! Vá! Acorda! Usar logo essas poções, porque daqui a pouco elas não vão ser nada efetivas. Usar mesmo super poção. Mais um aqui para finalizar na Tifa. Agora a casa ficou mais arrumada. Antes de sair por essa porta aqui, na realidade... Acho que a gente vai dar uma olhadinha para pegar o acesso pela outra porta. Ah, mas aqui não tem jeito. Não dá para dar a volta. Pensei que a gente fosse passar em um item em aquela outra porta, mas o jogo realmente é aqui por dentro. Não tinha identificado que está destruído aquele caminho ali. A volta por aqui então. A parte aqui está destruída. Caixas, mas estão do outro lado. Tem item ali para o outro lado também. E aqui também não dá para voltar. Vai ter que vir pela porta daqui. Você acha que há algum lugar aqui? Você acha que há algum lugar aqui? Parece que... Ahá! Falta! Falta! 1 2 1 2 5 1 2 2 2 2 2 O que é isso? Sim! Sim! Vamos dar uma escada para cima e uma para baixo. Bom, aquela energia que a gente viu entrou naquela sala. Então, dentro desse raciocínio eu vou primeiro aqui para baixo. Acredito que lá que seja o destino, né? A gente pode não ter a possibilidade de voltar aqui depois. Vamos garantir. Pegamos aqui o item. Vou seguir aqui pela escada. Aquela parte de baixo, né? O outro lado. Se não me engano eu vi um baú também. Esse é aqui. Eita, mas como é que sobe agora? Se não me engano eu vou ter a escada. Se não me engano tem um braço escuro. O que é assim? Como é que eu sei! se não me engano, eu não posso negar você. Se não me engano mas não tem um braço escuro! Não me engano, não me engano! Se eu engano, não me engano many times! E aí tem você já... Outra escada. Até onde a gente vai chegar. Uma máquina ali em cima. Tanto pra cá, o destino é pra ali. Acho que a gente pode vir aqui. Temos uma musiquinha ali pra comprar. É música de batalha, né? Tema de batalha do Faino, né? Esse tá aberto aqui. Porta lateral, porta pra cá. Nós temos aqui, isso é o item. Pedalha de Mugli. Faz uma portinha aqui, né? Beleza, eu acho que aqui a gente então tá varrendo 100% do mapa. Pelo menos é a nossa tentativa, né? Varrer a maior área possível, né? Subir aqui a escada. Tinha o outro lado, né? Se a gente subisse. Beleza. Vamos comprar então aqui. Let the battles begin. Exatamente, batalha. Tema de batalha aqui do Faino. Vamos comprar. A nossa coleção. Eu vou comprar, obviamente. Tá em promoção, vamos aproveitar, né? Pra que toda a quantidade permitida. Tá precavido, né? Tem alguma matéria nova aqui no jogo? Então... Tá bom. Aquela restaurada aqui, né? Aquela mapeada aqui. Painel pra gente mexer, né? Infelizmente, não temos nenhum item. Não, tá limpo. Só interagir mesmo aqui no painel. Controle, né? Sala de controle. Sombras na sala de controle. A gente viu a sombra entrando aqui. Esse é um inimigo aí com um desafio legal pra gente. Vamos acompanhar. Não, 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 não. Estão todos se juntando. Estão todos se juntando vão formar algo maior, hein? Eu não tenho tempo para o seu maldito. Beleza. Beleza. Vá! Segurando! Em seguida? Deixando. Puxando. Vamos lá. Você tem isso! Aqui está! Você tem isso! Vamos fazer isso! Você tem isso! Escreve! Acorda! Acorda! Vem para o primeiro golpe! Você! Eu vou cuidar deles! Eu vou cuidar deles! Beleza! Ficar de olho nos atributos aqui, né? Um limite break da Chifa quase pronto! É a sua turnê! Minha turnê! Ei! Isso foi perto! Ficar de olho nos atributos! 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 Aqui está! Ficar de olho nos atributos! 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 Você pode fazer isso! Vamos fazer isso! Desculpe! 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 Estão prontos ou não, aqui eu venho! Um pouco, mantenha a pressão, ok? Desculpe! 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 Isso foi divertido! Toda essa hora, você vai precisar de alguém para vir e jogar com você. O que você está falando? Desculpe! Vamos, vamos voltar ao crânio! Esperando o guindaste, né? Pra cá, né? Porta destrancada! Ah! Se a gente fosse querer entrar, a gente não iria conseguir de qualquer maneira. Aquela porta que eu não quis entrar, ela estava trancada. O jogo ia obrigar a gente a dar a volta. Acabei escolhendo o caminho certo. Ah! 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 Direto aqui, eu acho que a gente consegue alcançar, né? Vamos abrir aqui. Aqueles que perderam o caminho lá fora, no escuro de noite, nunca, nunca encontraram o caminho de casa de novo. O que vocês pensam que teria acontecido se eles nos atingiram? Eu me pergunto... Talvez eles são os que foram atingidos. Podemos desligar o caos? O que se eles estão caídos aqui? E eles não podem sair? Apenas como esperávamos. Que desligação. Nós devemos poder entrar agora. Vamos descobrir. Não sei! Que desligação. Vamos descobrir! Ah é. Não tem mais recursos! Vamos descobrir... Que desligação emholmada! Não tem mais recursos acertados! Quero vermelho! O que é isso? Vamos entrar no ar de alto. Tenha sua coroa. Não tem necessidade de se preocupar. Eu tenho seu número. Pegue-os! Fiquei-me! Fiquei-me! Aqui ele vem! Fiquei-me! Fiquei-me com isso! Esse é para você! Eu vou cuidar deles! Eu vou cuidar deles! Eu vou cuidar deles! Eu vou cuidar deles! Fiquei-me! 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 Não fazia! Não perca! Fiquei-me! Achei! Achei! Nós estamos passando! Desce. Vamos nos sair. Espera. Uma garota? Marlene? E os filhos que o vento negro traga o caminho tem que morrer na caixa de trânsito para sempre e sempre. Então você tem que ficar longe, longe de lá. Ok, então. Eu vou. Oh, você conhece Betty? She went with her daddy to... to... When is daddy coming back? Actually, he might not make it home tonight. Oh... Marlene, o que você... We can't waste any more time here. What was that about? Nothing you need to worry about. Let's get going. Será que a Marlene morreu? Porque a Tiffa viu ela aqui, né? Esperamos aqui todos os nossos PV e PM. Vamos seguir. Volta entre amigos. Let's go. ... Aqui tem um dos caixas ali naquele ponto. Vamos operar aqui. O que a gente vai ter que fazer? Ah! Está movendo! Talvez agora possamos chegar ao outro lado. Agora isso é apenas meio. Vamos lá! Acontece com isso. Tenha que ter cuidado. Não tem necessidade de se preocupar. Vamos lá! 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 Não foi o que foi? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um outro golpe! Você vai ver! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fica mais efetiva quanto as aparições. Podemos avançar por aqui. A gente despeia a escada e tem um baú aqui no canto. Ficar com os olhos atentos para a gente não deixar nada para trás. Eu gosto de limpar tudo, sempre que possível. Esse caminho também está bloqueado, mas estamos tão próximos que eu posso ver. Ei, você acha que essas aparições ainda podem correr? Poderia dar uma vez. Vamos lá. Bom carro. Parece que ainda funciona. Eu sabia! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está tudo bem? O que é que o código de operação é? Você tem? Sim, sim! Claro que eu também. Nós temos que dar uma coisa que nunca. A chiqueza. Você tem uma morte ou algo? Porque eu tenho certeza que não... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você tem um problema? Não realmente. Um pequeno arm-firedo que você está tentando defender a pilar. Não, eu não sei. O que está acontecendo aí? Eu tenho um empolgador. O mais que você está acontecendo, o melhor. Então é quem nós somos? Eu tenho um empolgador. Tifa. Eles realmente irão descer a pilar. Eles não vão se aparentar e os outros têm algo a dizer sobre isso. O que nós podemos fazer agora é continuar a mover. Por favor. Por favor, deixe-nos estar no tempo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Que o jogo está ficando... Não dá vontade nem de parar de jogar, viu? Está muito bom. Sempre querendo saber o que vai acontecer mais à frente. Vamos seguir. Vamos seguir. Será que a gente vai conseguir impedir que eles derrubem o pilar? Vamos lá. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Vamos, gente. Vamos, pessoal. Por que não estou surpreso? Cuidado. Onde está o Lugado? Aparece tempo em um lugar para o Lugado. Se inscrever no canal. O Lugado está atingindo para a Lugado. Você sabe que está no Lugado. Queremos atingir para o Lugado. Você sabe que está chegando para o Lugado. Você pode observar o Lugado. Você pode observar o Lugado? Você pode observar isso. Vá! Aqui eu vou. Aqui atrás! Pegue-o! O que é?! O que? Acabou! Get him! Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Desculpe, mas eu tenho que... Acabar ele! Eu tenho isso! Too late! E ato! Trim! Estou chamando o fogo. Acabou com isso. Vá! Acabou! 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 Você está bem com isso. Acabou-me, você sabe? Pena de Phoenix Eu me pergunto se alguns dos caras aqui ainda podem mover. A informação é do que se apressar. As caixas ainda tem um acusado. Isso é uma coisa que falamos. A pessoa achou o que está a tentar entrar. O que é que a pessoa quer fazer para a sua vida? Obrigado. Vamos lá. O caminho vai ser por aqui nessa subida aqui. Vamos lá ver se dá pra... Dar por cima aqui dos vagões. Exatamente, né? A parte que não tinha, deu pra avançar agora. Beleza. Ela restaurada aqui, básica. Aqui a mesa pura. Vamos ver o que tem nessa máquina aqui. De promoções, então vamos aproveitar, né? A gente tá com um bom estoque na próxima máquina. Possivelmente já não vou precisar fazer isso. Bom, estamos chegando aqui a uma hora de capítulo já. Vamos aproveitar então pra fazer essa parada por aqui no episódio de hoje. Agradecendo demais aí a galera que vem assistindo a série do Final Fantasy VII Remake. Eu tô curtindo muito esse jogo. Sou fã dessa franquia. E fazer mais uma vez também aqui o convite, né? Pra você que é novo. Se estiver curtindo aqui os nossos vídeos, agradeço muito se você puder se inscrever. E lembrando todo mundo que é importante ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo. Pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui hoje. Agradecendo muito e deixando aquele meu desejo de saúde e paz pra todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.